O Marreco recebeu o Operário pela oitava rodada da Série Ouro. E no passe errado de São Pedro, a Tirson avançou e chutou forte. 1 a 0 o Marreco no ginásio Arrudão. No segundo tempo, outra falha do Operário. E a Tirson de novo. Ele avançou para fechar o jogo. Marreco 2, Operário 0. Operário em quinto no Grupo B. O Marreco sobe para o quarto lugar no Grupo A.